Música 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 Boa, cara. Tô morrendo. Ah, brisa aí, cara. Ah, brisa aí, velho. Mas é essa parte aí, cara. Dá o sangue aí, velho. Boa, boa. Boa. Uh. Ah, tá gordo, cara. Vai. Fazer risada de você, cara. Facinho. Tá gemendo muito, cara. Fácil. Que bacia no... Vai, né, gente. Que bacia no... Tá bom, cara? Que bacia, cara. Eu tava morrendo. Eu tô falando, né, nossa? Que bacia. Eu tô falando, né, nossa? Eu tô falando, né, nossa?